E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura! Nesta 11ª aula do nosso curso de Fisiologia, nós encerramos aqui, então, a parte de músculo esquelético, finalizando com acoplamento, excitação, contração. Nas aulas passadas, a gente viu de que maneira o músculo contrai, o que ele precisa para contrair. Damos uma olhadinha na parte de neurotransmissão muscular, a secreção de acetilcolina lá na renda subneural. E aí, nós vamos juntar tanto a parte de excitação para poder explicar a contração. Uma não acontece sem a outra. Então, por isso que a gente tem esse ponto de acoplamento, excitação, contração. E nessa aula, nós vamos ver o túbulo transverso e o sistema do retículo sarcoplasmático, que são os dois pontos-chave que vão intercambiar o processo de excitação-contração para promover os efeitos fisiológicos do músculo. E, por fim, vamos dar uma olhadinha no mecanismo específico de excitação e contração do músculo estriado esquelético para a gente encerrar a parte de musculatura estriada esquelética. Bom, então, vamos dar uma olhadinha no túbulo transverso, que é coisa que eu não mostrei para vocês nas aulas passadas, que são regiões do sarcolema, da qual o retículo sarcoplasmático está intimamente ligado. Nesta região, existem receptores que permitem a saída do cálcio para o sarcoplasma. Então, se nós vamos dar uma olhadinha aqui na figura, na fibra muscular, a gente vai identificar o túbulo transverso também intimamente associado ao sarcolema, a membrana citoplasmática da célula muscular. Então, essas coisas aqui que vocês notam aqui, ele faz como se fosse um prolongamento, como se fosse uma cordinha. E olha aqui, essa parte em rosa, tudo isso aqui é o retículo sarcoplasmático. Então, a gente tem os túbulos do retículo sarcoplasmático aqui e a cisterna terminal, onde vai permitir a saída do cálcio, a gente vai ver já já. E se a gente for juntar essa parte de excitação e contração, como eu mostrei ali para vocês, nós temos o retículo sarcoplasmático e temos os túbulos T, os túbulos transversos, que vão intermediar a comunicação da excitação muscular, a despolarização, para promover a contração. Então, a gente pode caracterizar que a despolarização da fibra muscular desencadeia efeitos intracelulares, permitindo a saída do cálcio para o sarcoplasma através de uma proteína chamada de hidropiridina. A gente pode abreviar por DHP. Essa de hidropiridina vai estar presente aí no retículo sarcoplasmático e ela tem uma comunicação com os túbulos transversos. Para a gente entender melhor isso aí, vamos dar uma olhadinha nesse mecanismo aqui. Então, vamos supor que a gente promoveu uma despolarização, entrou sódio lá na célula muscular através da fenda subneural, e aí nós vamos ter essa figura aqui para poder explicar esse acoplamento de excitação-contração, uma parte inicial da liberação de cálcio. Então, aqui nós temos o túbulo T, essa alcinha aqui só para poder explicar o processo. Nós temos o receptor de hidropiridina, que é esse quadradinho vermelho ligado com essas alcinhas e esse quadradinho laranja. E aqui nós temos o retículo sarcoplasmático. E também temos uma outra proteína que fica dentro do retículo sarcoplasmático, chamada de calcequestrida. Bom, então nós promovemos aí uma despolarização, invertemos as cargas aí da membrana sarcoplasmática, o sarcolema. Então, o interior ficou positivo, o exterior ficou negativo. Quando isso acontece, aqui o receptor de hidropiridina está intimamente ligado com o retículo sarcoplasmático. E quando o interior da célula fica positivo, o que acontece? Essa proteína que está aqui fechando esse canal, ela é atraída para a membrana, então ela é puxada. No momento que ela é puxada, ela vai abrir esse canal que é seletivo para o íon cálcio. E aí, o que vai acontecer? Como a concentração do íon cálcio no retículo sarcoplasmático é muito maior do que no sarcoplasma, ele vai sair. E lembra-se, quando o cálcio sai, o que vai acontecer? Ele vai se ligar lá com a troponina C e vai expor a actina por deslocar a troponina e a tropomiosina para a miosina ligar ali com a actina. Certo? Isso na condição de despolarização. Então, quando despolariza, o músculo contrai. E quando a gente repolariza a célula, ela volta para o seu estado basal de membrana. Então, vamos pôr novamente aqui o nosso desenho. Você viu que ele já deu uma mudadinha. E aqui nós temos as cargas invertidas novamente na condição basal da fibra muscular, o interior negativo e o exterior positivo. Bom, como eu falei que esse receptor, esse receptor de hidropiridina, ele é puxado por cargas positivas, é óbvio a gente pensar que isso aqui deve ter uma carga negativa. Então, se o interior fica mais negativo, isso aqui vai repelir esse receptor. E ele repele para fechar esse canal de cálcio. E o cálcio que estava saindo pelo retículo sarcoplasmático, ele não vai sair mais. E aí, vai entrar em ação o que nós chamamos de bomba de cálcio, que vai bombear o cálcio que está em excesso aqui no sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático. Aí, ele vai entrar e, em uma condição de repolarização, a célula que já está na sua polarização normal, a calsequestrina vai sequestrar o cálcio para impedir que ele vaze pelo retículo sarcoplasmático para promover novamente uma contração muscular. Aí, se tiver que contrair de novo, vai se despolarizar, a calsequestrina vai liberar o cálcio, o receptor de hidropiridina vai abrir e o cálcio vai sair. Então, aqui a gente já tem uma noção de acoplamento, excitação, contração. Então, a gente teve a excitação aqui, o cálcio saiu e o cálcio é responsável pela contração muscular. E para encerrar, vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura para a gente exemplificar bem a parte de excitação e contração. Então, nós temos aqui o sarcolema, membrana da fibra muscular. Nós temos os túbulos T aqui, mostrado a grosso modo. Aqui o retículo sarcoplasmático, com a cisterna do retículo sarcoplasmático e os túbulos do retículo sarcoplasmático. Temos a miofibrila aqui com as suas respectivas bandas e linhas. Está só ilustrado aqui, só para a gente ter noção. E vamos considerar que ocorreu uma despolarização aqui na célula muscular. Então, entrou sódio, despolarizou. O cálcio que está no retículo sarcoplasmático, ele sai. E aí, ele aqui, no sarcoplasma, ele vai se ligar lá, como eu falei, na troponina para promover a exposição do sítio da actina para a miosina ligar. E aí, a célula repolarizou. Quando a célula repolariza, nós temos a ativação das bombas de cálcio e a ativação da cálcio sequestrina. Então, o cálcio é bombeado novamente para o retículo sarcoplasmático para ser estocado aqui, para quando ocorrer uma nova despolarização, o cálcio saia novamente e contrai o músculo. Então, vê, é uma coisa cíclica. O cálcio sai com a despolarização, repolariza o ATP, ativa a bomba de cálcio, joga o cálcio para dentro e ele fica aqui bonitinho. Despolarizou de novo, cálcio saiu. Repolarizou o ATP, jogou o cálcio para dentro e assim vai continuamente. Todo esse processo aí é o processo que nós chamamos de estação contração da musculatura estriada esquelética. Então, foram essas referências que eu utilizei para esse livro. Eu coloquei umas referências adicionais aqui, que a maior parte delas é aqui do Gaitan, mas também nós temos informações tanto aqui no Fundamentos de Fisiologia como no Biologia Molecular da Célula, do Albert. E é isso, essa aula foi isso. Então, nós encerramos a parte de tudo relacionado com a musculatura estriada esquelética. Nas próximas aulas, a gente já entra aí rapidamente na musculatura lisa para saber como é que ela funciona, beleza? Então, se vocês gostaram dessa aula, peço que deem joinha, me ajudem aí, compartilhem o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os vídeos e mais pessoas são beneficiadas aí com o canal da Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam no canal e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida pelo Facebook. Tem o meu Facebook particular também, se vocês quiserem me adicionar. está toda a informação aqui no descritivo desse vídeo, beleza? Então, é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.